Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá e eu sei que o meu cotidiano Não sei se você já sabe, estão comentando por aí Quando você abre a boca as suas palavras A gente vê no canalirdão pico-troa Obrigado, para isso, valeu.